Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BTG, Mastercard Black. Esses cartões valem a pena? Por que Leandro, dois cartões diferentes do BTG? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, o banco BTG trabalha com os cartões Gold, Platinum e Black. E para não sair do caminho aqui, nós temos o cartão Black do BTG. E esses dois cartões é o mesmo, porque o BTG lançou uma proposta onde você pode solicitar o seu cartão Black e você pode ter um cartão Black espelho guardado na sua casa. Ou seja, caso você tenha o cartão perdido, roubado, furtado, você não fica aquele desespero que ora, quando o cartão vai chegar ou você tem um outro guardado em casa. Logicamente que não é para você andar com os dois, porque os dois têm o mesmo limite ao mesmo cartão, só que é o design diferente. Então, por exemplo, esse é o meu cartão titular e esse é o cartão espelho. Eu posso deixar esse guardado e esse eu uso no dia a dia. Leandro, e vale a pena ter o cartão Black do BTG? Olha, ele é um cartão que tem vários benefícios. E o design do cartão é muito bonito também, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo. O cartão vem com a tecnologia Contaclis, por aproximação, e você pode cadastrá-los nas principais carteiras digitais. O cartão tem um programa de insenção de anuidade por gastos ou por investimento. E você também pode contratar cartões adicionais sem anuidade. O cartão te dá 4 acessos junto à sala VIP do Laundi Key para o titular e os seus adicionais. O cartão te dá acesso ilimitado para o titular e os seus adicionais na sala VIP da Mastercard Black também. E o BTG tem um programa bem legal de uso do cartão fora do país. Deixa eu mostrar para vocês. O cartão de crédito BTG Pactual, com suas compras internacionais, com 4,28 cashback. Com o benefício do IOF especial, igualamos o custo do IOF do cartão de crédito ao dinheiro em espécie. O parcelamento da fatura em até 24 vezes. Você consulta o dólar e visualiza em tempo real a cotação do dólar pago nas compras internacionais. As carteiras digitais estão compostas por Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay e Samsung Pay. O cartão tem a tecnologia contactless e você pode contratar até 7 cartões de crédito adicionais para compartilhar os mesmos benefícios com o seu. O IOF especial, você recebe 4,28 cashback em suas compras internacionais, tendo o mesmo custo do IOF em dinheiro em espécie. Então um exemplo aqui para você entender. Veja, entenda bem como ficaria a compra em moeda estrangeira equivalente a 10 mil reais utilizando diversos métodos de pagamento neste exemplo abaixo. Veja bem. Dinheiro em espécie, valor com a taxa 10.110. O cartão de crédito comum, com as taxas 10.538. O cartão do BTG, com IOF especial e um cashback de 4,28%. Então ficaria 10.110. Então olha, dinheiro em espécie 10.110, cartão do BTG 10.110. Então o cartão de crédito comum 10.538. Você economiza 4,28 comparado a um cartão de crédito comum. É como se comparasse usando dinheiro em espécie de IOF de 1.1. O cartão está com uma promoção de 3 meses de isenção grátis. Então o cliente que for usar tem 3 meses de isenção grátis. O lounge aqui, como eu falei para vocês, são 4 acessos gratuitos de graça para os clientes do BTG. O cartão pontua 2.2 pontos a cada dólar gasto. E também você pode mudar ele de pontos para cashback. Caso você repite pelo cashback, então o cartão te daria 1% de cashback em todas as suas compras. Desconto na anuidade. A cada R$1.000 de gasto no crédito ou R$10.000 investido no BTG Pactual, você ganha R$10.000 de desconto na mensalidade do cartão. Então a cada R$1.000 de gasto, você vai tendo R$10.000 de desconto na mensalidade do cartão. Se você gastar R$5.000, você vai ter R$50 de desconto na anuidade. Se você gastar R$10.000, você tem R$100 de desconto na anuidade. E cada R$10.000 investido, também você teria a isenção. Ou seja, dá para isentar a anuidade com investimento ou por gastos mensais. E você pode transferir os pontos do BTG para a Livelo ou para o Esfera. É isso mesmo que você ouviu. Os pontos do BTG você pode transferir para a Livelo ou para o Esfera, você decide. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo BB, altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br. Eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, alta renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Agora deixa eu mostrar para vocês a cada benefício que você coloca no Black do BTG, porque ele é modular. Então você vai modulando da forma que você acha que é interessante para você. Vamos conhecer a primeira opção do Black. Então o Black, opção número 1, conhecido como Black Base, então R$30,00 é anuidade. Ou seja, se você gastar R$3.000, você isentaria anuidade. Cada R$1.000, você ganha R$10. Ou R$30.000, você isentaria anuidade da primeira opção. O Black Base mais investe com 1%, ou seja, o Black Base mais investimento de 1%, você vai ganhar 1% de invest back, anuidade é R$50,00. E aí você vai avisando a continha de quanto precisaria para as anuidades. O Black Base mais programa de pontos com conversão de 2.2, R$80,00 a mensalidade. O Black Base mais investe mais, mais IOF especial, R$70,00. O Black Base mais investe mais, mais lounge key, R$70,00 a mensalidade. O Black Base mais investe mais, mais lounge key, mais IOF especial, R$90,00 a anuidade. O Black Base mais programa de pontos mais lounge key, R$100,00 a mensalidade. O Black Base mais programa de pontos mais, IOF especial, R$100,00 a mensalidade. O Black Base mais programa de pontos mais, lounge key, mais IOF especial, R$120,00 a mensalidade. BlackBase mais IOF especial, R$50 BlackBase mais LaundKey, R$50 E BlackBase mais LaundKey mais IOF especial, R$70 São as formas de você ter que pagar a unidade E para não pagar, basta você seguir as regrinhas de mil De gasto no cartão Ou investindo cada R$10.000 para você isentar a unidade Então, cada mil, R$10.000 Cada R$10.000 investido, R$10.000 Então, para isentar o primeiro Black Precisaria de R$3.000 de gastos Ou R$30.000 de investimentos Para isentar o BTG Leandro, vale a pena? É um super cartão É um super mega banco Não temos o que falar do BTG Pois é um banco muito top, muito forte E quem tem um cartão Black do BTG Como o meu E como vocês tem aí Sintam-se prestigiados Pois você tem aí o uso do cartão fora do país Podendo igualar ao câmbio em papel moeda do Brasil Ou seja, você comprando papel moeda Aqui no país É o mesmo percentual usando o cartão do BTG fora do país Então, dá ao cartão Uma performance muito forte para uso no exterior A pontuação é 2.2 pontos Junto ao BTG Black Ou 1% de cashback E já os programas de pontos Livelo e Esfera É para onde você pode transferir os pontos do cartão Então, acaba sendo muito interessante Para quem tem um cartão como esse Se daria muito bem Principalmente se você junta milhas Pontos, boas de viajar É um ótimo cartão de crédito Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda Vamos para os abraços, então Vilma Maria Um grande abraço Ludmila Vlog Um grande abraço Joelma Maria Um grande abraço José Roberto Um grande abraço Daniel Buqueque Um grande abraço para você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo E com Deus 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 E com Deus